Doutor João Trindade, em que consiste a prerrogativa de foro? O foro por prerrogativa de função consiste no direito que algumas autoridades possuem de só serem julgadas criminalmente por determinados tribunais, seja por um tribunal de justiça, por um tribunal regional ou até pelos tribunais superiores ou pelo Supremo Tribunal Federal. Então, dessa forma, quando o presidente da República, por exemplo, comete um crime comum, um crime previsto no Código Penal ou na legislação penal comum, ele não vai ser julgado por um juiz de primeira instância ou até mesmo pelo tribunal do júri, como aconteceria com qualquer pessoa comum do povo. Ele vai ser julgado apenas no Supremo Tribunal Federal. Desde quando e por que foi instituída a prerrogativa de foro aqui no Brasil? A prerrogativa de função foi criada na Constituição de 1891. na primeira Constituição republicana, quando se criou também o Supremo Tribunal Federal, tal como nós hoje o entendemos. A justificativa que foi trazida na época e até hoje é citada em defesa do foro por prerrogativa de função é o fato de que determinadas autoridades, pelo cargo alto que ocupam, não podem ficar sujeitas ao julgamento por uma pessoa só, como aconteceria se elas fossem julgadas em um juízo de primeira instância. Dessa maneira, essas autoridades que ocupam cargos muito altos, elas poderiam até ficar sujeitas às ingerências políticas que um juiz de primeira instância sozinho poderia tomar. E aí seria mais prudente atribuir o julgamento dessas autoridades a um órgão colegiado, a um tribunal. E também outro argumento em favor do foro por prerrogativa de função é assimetria, quer dizer, seria assimétrico, seria algo um pouco desvirtuado atribuir o julgamento do presidente da República, a mais alta autoridade do Executivo, a um juiz de primeira instância, a um juiz de primeiro grau de jurisdição. Quem tem o direito à prerrogativa de foro? No Brasil, várias autoridades possuem direito a essa prerrogativa de função. Desde as autoridades mais altas do Poder Executivo, até mesmo autoridades integrantes do Legislativo, do Judiciário e até mesmo do Ministério Público. Apenas a título de exemplo, a gente pode citar o presidente da República, que é julgado por crimes comuns no STF e por crimes de responsabilidade, o impeachment, no Senado Federal. A gente pode citar também os ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, que tem o mesmo foro do presidente, deputados federais e senadores, que também só podem ser julgados criminalmente no Supremo Tribunal Federal e diversas outras autoridades. Membros do Ministério Público, como promotores de justiça, procuradores da República e juízes de qualquer instância a qual eles pertençam, também vão ter o foro por prerrogativa de função de acordo com o degrau ocupado na escala de cada poder. A prerrogativa de foro é aplicada em quais tipos de crime? No caso de improbidade administrativa, por exemplo, uma autoridade que tem esse direito será julgado por qual órgão judiciário? Em regra, o foro por prerrogativa de função só abrange as ações criminais. Seja o crime comum, aquele previsto no Código Penal, na legislação comum, como corrupção, tráfico, estupro, homicídio, ou o crime de responsabilidade, que é basicamente o abuso das prerrogativas do cargo, que é o caso do impeachment, para quem detém o mandato político. Outras matérias não são submetidas ao foro por prerrogativa de função. Então, a gente costuma dizer que o foro é só para matéria criminal, não abrange as matérias cíveis. Então, uma ação de cobrança, uma ação de divórcio, uma ação de embargar uma obra, ou mesmo questões administrativas, não incide o foro por prerrogativa de função. No caso específico da improbidade administrativa, as autoridades que detêm o foro por prerrogativa de função geralmente não podem ser responsabilizadas por improbidade administrativa, segundo a jurisprudência do Supremo. Elas respondem pelo crime de responsabilidade. Foi o que o próprio STF decidiu no julgamento da reclamação 2138, barra DF. Porém, ações de improbidade administrativa, como não tem natureza criminal, a improbidade por si só não dá cadeia, ela gera outras penalidades, a improbidade administrativa e as ações populares não há, em regra, o foro por prerrogativa de função. Dessa maneira, mesmo alguém que possui o foro por prerrogativa de função na matéria criminal, pode vir a ser processado, na teoria, por improbidade administrativa, na primeira instância. Quem está autorizado a pedir abertura de inquérito contra autoridades com prerrogativa de foro? Tudo vai depender de qual é o foro que a autoridade possui. Por exemplo, as autoridades que possuem o foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, o pedido de abertura de inquérito, em regra, vai ser feito pelo Procurador-Geral da República, que é o membro do Ministério Público, legitimado a atuar perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, para as demais autoridades, em regra, o pedido de abertura de inquérito vai ser feito pelo membro do Ministério Público que atue naquele tribunal. No Supremo Tribunal Federal, como eu disse, o Procurador-Geral da República, no Superior Tribunal de Justiça, o Subprocurador de Gerais da República, e também, por outro lado, no Tribunal de Justiça Estadual, o Procurador de Justiça. É uma questão muito complexa quando alguns indiciados ou acusados possuem o foro por prerrogativa de função e outros não. A regra geral é que, se o processo tiver que ser julgado em conjunto, quando os fatos são conexos, quando os fatos não podem ser divididos ou desmembrados, como a gente chama, nessas situações em que há de existir um julgamento conjunto, o foro por prerrogativa de função prevalece. Então, por exemplo, se um deputado federal que tem foro no STF cometer um crime comum junto com outras pessoas que não possuem esse foro, a regra geral da súmula 704 do próprio Supremo Tribunal Federal é que o foro do deputado atrai o julgamento também dos correus, ou seja, das outras pessoas com ele denunciadas. A situação é um pouco mais complicada quando envolve-se a questão de um crime de competência do tribunal do júri. Quando se trata de um crime doloso contra a vida, ou seja, um crime de homicídio, aborto ou mesmo de induzimento ao suicídio praticado com a intenção de se cometer aquele crime, o julgamento, a Constituição, remete ao tribunal do júri. Nesses casos, em geral, ocorre o desmembramento do processo. Ou seja, quem tem foro por prerrogativa de função vai responder no tribunal em que é previsto na Constituição e aqueles outros correus que não têm o foro vão responder perante o tribunal do júri. Mas esse caso do júri é bem específico. A gente pode dizer que a regra geral é se os fatos forem conexos, se tiver de haver um julgamento comum, um julgamento unitário, todo mundo vai acompanhar o foro por prerrogativa de função que está previsto na Constituição Federal. Se, por outro lado, houver o desmembramento do processo, cada processado, cada indiciado ou acusado vai seguir a sua regra específica. O que acontece com a autoridade que tem prerrogativa de foro e contra a qual há um processo tramitando na Justiça perde o cargo que lhe garante esse direito? A regra geral que o Supremo Tribunal Federal já decidiu várias vezes e vem reiterando em julgamentos recentes é de que o foro por prerrogativa de função só prevalece durante o período em que a pessoa está no exercício do cargo. Dessa maneira, quando alguém que estava sendo processado com base no foro por prerrogativa de função perde o cargo que lhe assegurava essa vantagem, o processo deverá, então, ser remetido à primeira instância. Isso acontece muito com, por exemplo, detentores de mandato eletivo. Alguém que é governador, que tem o foro no Superior Tribunal de Justiça, e aí não consegue se reeleger ou mesmo renuncia ao mandato. A regra geral é que esse processo vai, então, passar a tramitar no juízo de primeira instância. O foro por prerrogativa de função só dura enquanto a pessoa está no exercício do mandato. A prerrogativa de foro existe em outros países? Existe. Existe em outros países. É algo até razoavelmente comum. Não parece ser o caso da maioria dos países. Por exemplo, nos Estados Unidos, em regra, não há essa prerrogativa de foro. Mesmo um presidente da República, em tese, ele pode ser processado por um crime comum que tenha cometido perante o juiz de primeira instância. Mas não é também uma peculiaridade brasileira. Isso já foi trazido pelo Brasil a partir de alguns países da Europa que dispõem desse sistema. Obrigado.